E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre Pra fazer o último episódio do Koda, galera Nós terminamos o episódio 1, 2, 3 e agora é o episódio 4, mano Vamos vir aqui em Warming Report A Monument to Peace A gente tem que ver alguma coisa na cidade de Goliath Onde a gente provavelmente vai ficar voltando no tempo enfrentando os Dark Knights E o Denny vai tentar impedir tudo de acontecer, alguma coisa do tipo Cara, essa é a missão mais difícil do jogo, galera A mais difícil do jogo Então vambora, eu equipei uns personagens aí pra ficar mais equilibrado Dei uma farmada em Sun Bronze, peguei uns feitiços Mas não fica melhor do que isso, tá? É difícil Encontrou alguma coisa, irmã? Nada Alguém veio enquanto estávamos fora A casa está vazia Essas coisas acontecem na guerra Eu sei disso, Vice Nós tivemos nossa cota de roubar quando não tínhamos nada Aqueles eram tempos difíceis Eu me lembro uma vez, durante as chuvas, não tinha nada pra comer Você trouxe um coelho pra nós, Vice Mas tava ficando podre Eu disse pra você que nem pouco comia aquilo Quem dirá humanos? Eu ainda me sinto mal por aquilo Mas quando você sai de casa, você não quer voltar com as mãos vazias E os Bakrã ainda estavam em Goliath A única comida que tinha era os restos de comida da mesa deles Você não devia se desculpar, Vice Você estava arriscando sua vida pra conseguir comida e tudo que eu fazia era reclamar Se eu soubesse que você era uma princesa, eu tinha te cobrado triplo por aquele coelho fedorento Mas o que é que eu pedi? Eu imagino algumas vezes O que teria acontecido se os Dark Knights Não tivessem atacado Goliath naquele dia O que teria acontecido conosco Caramba mano A gente vai voltar no tempo Episódio 4 Os 12 Magníficos Caramba Olha Mas já é assim, já vai ter batalha Nossa, pera aí Vamos lá Osma fica Eu vou tirar a Crescida Eu troquei a build da Seria De Valkyria Pra Xamã E eu tô usando Salamandra 2 Eu tô usando Sparkspear Habilidade de Fogo aqui Cadê o Warrant aqui? Lancelot Dano Eu não vou levar o Canopus Eu não vou levar Esses personagens Eu vou tá levando a Raveness E... Seria Sherry Warren Quem eu posso levar aqui Que vai dar mais dano Que vai ajudar Uma segunda healer talvez A própria Crescida O World of Pain e Meteor Strike Ou eu levo a Aricele como Arqueira Pra ajudar A Aricele já tá Acho que eu vou levar uma healer secundária, né? Talvez seja melhor levar uma healer secundária aqui Hum... Acho que não Acho que não Acho que eu vou ter que levar o Vice, galera Deixa eu tirar o Elias Cadê o Vice? Pronto Vamos levar o Vice aqui Vem pra cá o Vice GG, mano Simbora Vice, Denning, Katia Meu Vice tá equipado com duas espadas Build de espada É a melhor coisa que eu posso fazer pelo Vice, galera Deixa eu tirar a luva dele Colocar uma mais forte aqui Hum... A bota Não sei se... A bota acho que é melhor deixar aqui, tá? Não tem como fazer melhor do que isso, não O Elmo Acho que eu vou botar um Damascus Pra aumentar a defesa Pronto Não morro mais É, vambora Espada, Double Attack GG, galera Espere É só uma criança Nossas ordens são para não mostrar misericórdia Mas ele não sabe nada Se ele for um... Um... Partizan Seria suficiente só levá-lo preso Por favor, ajude Eu não fiz nada errado O Alto Campeão Não quer nenhuma testemunha Senhor Caramba, mano Caramba, matou o menininho, cara Alguns villagers aí estão... Estão vivos Quem são eles? Parece que finalmente tiramos eles do esconderijo Tudo bem pra mim Esses são os partisãs que fizeram aquela matança em Hain Remanescentes de Almorica? Não, isso não é possível Estou dizendo a você, eles são nosso inimigo Saque sua espada, Volak Caramba, mano Eles são nível 70, galera Eu acho que basta derrotar um dos dois que acaba a luta, né? Ou Volak ou Andoras Aí a luta acaba Tá bom, vamos lá Osma Vem aqui dar uma chibatada Chilepe Eu não tenho como salvar essas pessoas, é impossível Elas vão só correr até acabar a luta Porque não dá pra salvar vilarejo, não Os villagers, não Eles vão morrer Toma, martelada Mano Só tem inimigo forte, cara Eu não sei porque eu tô trazendo a Ravens, pra ser sincero Eu podia tá... Eu podia tá trazendo outro mago Mas a Ravens é muito boa Eu podia tá trazendo um mago, tipo, a Crescida Ou um Lich Pra dar mais dano Vou me encher o MP aqui Vou vir pra cá Nature's Touch Vamos lá, Aceria Aceria não é tão poderosa Vou usar só a Salamander nível 2 com ela Vai ser o único feitiço que eu vou gastar com ela aqui Ô, louco O que foi, Katia? O que foi, irmã? Você está tremendo? Tá doente? Devemos ir embora Não, estou sofrendo nenhuma... Não estou sofrendo nada Só que quando eu penso no que aconteceu naquele dia Eu ainda imagino... Que nós não somos... Ainda não somos o que somos Isso me assusta Não éramos o que somos hoje E me assusta Coragem, irmã Não vamos perder essa luta Pense no porquê estamos aqui Você está certo Não estamos aqui para testemunhar tragédia Obrigada, Denny Suas palavras são tudo o que eu precisava Meu irmão É, o que aconteceu aqui foi terrível, né? Quando eles eram bem pequenininhos Ninguém está trigando MP, cara Que droga Vou atirar o inimigo que já está morrendo ali Esses inimigos, eles... Tendem a gastar itens de cura extremamente poderosos Então a gente tem que descer a vida de um Sem gastar muito recurso Ou matar ele de uma vez Ah lá, curou Ou a gente mata o inimigo de uma vez Descendo a vida dele Ou é isso que vai acontecer sempre Eles vão... Eles vão se curar Nossa senhora O contra-ataque da mulher deu 200 em mim Eu acho horrível, mano O nível dos inimigos está no 70, cara O que eles não fizeram? É um negócio justo Os caras tudo nível 70, velho Não faz sentido nenhum isso, cara Caramba, eles só focam os civis Agora vem os dois malucos Ih... Ah, não andou Não andou nenhum dos dois Vamos lá, seria Ativa alguma coisa que preste, seria Pra gente dar dano 106, 109 Eu poderia mirar em dois, né? Aquele ali tem mais... Não, esse aqui não vai apanhar Eu vou mirar nesse aqui Vai dar um bom dano nesse aqui Embora ele seja de fogo também Nossa senhora, mano É, quase metade da vida o ataque Não foi tão ruim O problema é o elemento dele Que não é o oposto ao nosso Se fosse oposto, ele tinha apanhado 119, 191 Caramba, mano Os inimigos são muito fortes, cara Vamos pegar bônus aqui de dano Não tem muito o que fazer aqui, galera Vamos se buffar E lá Ver se a gente consegue matar esse cara aqui no canto Eu acredito que a gente consegue matar ele É, deu bastante dano esse aqui Não era o mesmo elemento do cara Daí ele tomou muito dano Mas os outros Meu irmão Tá, eu poderia dar bastante dano nesse aqui Eu posso matar ele Entre dar dano no inimigo e finalizar o inimigo Acho que é melhor finalizar o inimigo, né? Sempre é melhor você finalizar o inimigo Eu ia petrificar um dos inimigos aqui embaixo Mas acho que é melhor matar Vamos lá Nossa, eu vou dar muito dano nesse aqui Porque eu dou dano de raio Esse é o jogo Jogo troll, mano Tá, eu vou acertar os dois Não tem problema, não Valeu a pena Pegou os dois Defendeu Safado Bate aqui nesse cara O Lancelot vai tancar bem, né? Lancelot não é fraco Ele consegue tancar muito bem esses ataques aqui Vai se vai com ele pra ajudar caso precise Hum, vou pegar isso não Vou pegar esse buff não Vamos só dar flechada lá embaixo Esse buff aqui de ativar skill automático Eu vou deixar pro... Os personagens tipo o Donalto Que precisa ativar buff Essas coisas Se eu pegar esse negócio aqui Eu vou atrapalhar Vamos lá Uma sanguínea salt É, não vale a pena Bater no inimigo que ativou defesa em área, né? Mas a gente tem que continuar batendo Não adianta Nossa, tomou silence, mano Sacanagem, cara Silenciou minha personagem ali De novo, Guardian Force E ele se curou ainda Olha isso, cara Eu vou tentar causar dano em quem eu consegui aqui Silenciado é foda, cara Deixa eu ver aqui Eu não tenho nem como... Ah, eu tenho como limpar o debuff Mas só no próximo turno, coitada Já foi Ai, mano Hum, eu poderia atacar esse inimigo aqui, mano Deixa eu ver Nossa, não acerta Tá longe Tá longe Deixa eu ver aqui Será que vale a pena? Não vale a pena Acho que ele vai se curar Eu vou usar MP Ele vai se curar esse inimigo aqui Talvez eu petrifique ele com o Warren Deixa eu ver se eu consigo Petrify 100% Boa Ele vai petrificar, né Ele vai se curar inteiro Provavelmente Se eu der dano nele agora Então é melhor petrificar ele E finalizar depois Vamos lá com o Vice Salvar os civis é impossível Vamos dar dano Nesse maluco aqui Que tá sozinho E já tá com fraqueza Nossa, ele quase morreu, cara Ah lá, se curou Eu sabia, mano É bom bater pra farmar só o MPzão Pra finalizar E os caras não morrem, não Morreu Toma Filho da mãe Me jogou na água Vamos vir aqui Com o Lancelot Ó o Volac O Volac tá na mira ali Se a gente chegar no Volac A gente consegue dar um dano bom nele Dano, dano bom, dano bom Mas eu não dou dano com os arqueiros, né Que é um problema Ih, eles tão juntos Eles tão se curando agora Sacanagem Beleza Cair na água Ver se eu consigo dar dano Nesse cara aqui Consigo Olha isso, cara Não consigo subir mais Vou ter que vir por esse lado aqui Pra subir É, jogo troll Eu vou Eu vou ter que dar um voltão, galera Pra subir Sacanagem, mano Ela não dá dano mágico Essa personagem aqui Que droga, cara Vamos vir aqui no meio com o Danny E bater no No personagem qualquer aqui 300 360 200 Nossa, eles absorvem o dano a isso Troll Acho que eu vou bater Nesse maluco petrificado Não, não vale a pena Vamos vir aqui Vamos dar ciclone saber No cara aqui Só pra tirar aquela vida dele E forçar os aliados dele A usar cura Meu Deus Era o charme Na osma, cara Ela devia ser imune A essas paradas Com a Aquela barreira Que ela tem A barreira mágica Ela não devia Tomar charme, não Beleza Seria Pode atacar Agora Eu vou atacar o chefão aqui O Andorra Vambora Nossa senhora Meu Deus do céu Que isso Os caras estão indo direto Nos civis Não tá sobrando um morador É a polícia do Rio de Janeiro Galera Eles são a PM Do Rio de Janeiro Deixa eu tirar o charme Da osma Puta merda Cara A osma é imune A remoção de charme Por causa da habilidade dela Da De ganhar aquela barreira Agora Agora você vê, mano Que troll que é esse jogo Com a gente Vamos dar dano no boss ali Cara Isso é errado Galera Isso é muito errado A osma tá imune Eu não posso tirar o charme dela Ela nunca vai Vai poder ser salva Merda, hein Não tenho nem como limpar os debuffs aqui Deixa eu tá veneno nesse cara aqui Pronto Olha isso, cara Eu não consigo sair da água Vou dar dano nos dois Pronto Daqui a pouco ele foge Esse cara aí Vamos tentar fazer ele fugir Galera Acho que eu consigo fazer ele fugir Vamos lá Se o RLG colaborar Foi Andoras Isso não tá indo bem Vambora Recuaram Ah Covardinhos Infernos De onde saíram essas forças De onde saíram esses inimigos Lembrando que a gente tá voltando no tempo, né Eles Não tenho nem ideia do que tá acontecendo Isso não muda nada Eles vão retornar com um exército ainda maior Precisamos voltar mais um tempo Caramba A gente vai voltar mais, Denny Denny do céu Vambora, galera Aquela Aquela queda na água da Ravlin Isso foi vacilo, hein Mas foi um tremendo vacilo, galera Ok Deixa eu só fazer uma parada rapidão Cadê o Robberin? Eu não vou usar o Robberin Eu vou usar Outro personagem Bota essa leggings aqui Robberin Cadê o Vice? Vice Usa o Seed Shoes, Vice Pra teleportar Pronto Acho que não tem outro item melhor aqui, não, né Pronto, agora o Vice teleporta E é isso E a Ravlin Deixa eu ver uma parada rapidão Ela tá de Damascus Vou deixar ela de Baldur Leggings mesmo, vai Pra ela dar um pouquinho Pera aí, Damascus dá o quanto de defesa? Dá 11 Damascus é melhor Vambora Eu vou com o mesmo grupo Não vou trocar ninguém Deixa eu só ver um negócio na Seria rapidão Ela não tem a roupa que aumenta o dano de fogo Infelizmente eu não consegui craftar E faltou Cristalus pra poder craftar Mas não tem problema Que ela consegue dar um dano bom mesmo Ah, ela tá com o anel errado Pera aí Precisa do anel de intelecto Hum Deixa eu tirar Da Olivia Como que eu pude esquecer esse anel, cara? Vamos lá Olivia Coloca o anel aqui na irmã Pronto Agora ela tá dando mais dano Hum O Charms Vamos usar um Charms aqui nela Que tava faltando usar A única magia que a gente vai usar com ela é Salamander O resto é O resto é fraco e não vale a pena Valeu um pouco a pena Vamos lá, cara Bonita Extremamente bonita Seus olhos me encantam Eu levaria você comigo para Lodis E ainda assim eu teria E eu teria muitos escravos pra sobrar Escravos sobrando Você não quer ser uma escrava, não é? Em Lodis Possuímos meios de preservar um corpo Tão fresco quanto no dia que sua alma foi embora Eu vou levar sua cabeça comigo Pare com isso, Oz Eu juro de vez em quando você me deixa enojada Não interfira, irmão Eu tô só me divertindo A menina Vai correr Corre, minha menina Filho da mãe, cara Olha Agora você desperdiçou um troféu perfeito O líquido deve ser injetado enquanto o coração ainda bate Oz, ali está Ei, mano Chegamos Salve os aldeões primeiro E foque seus ataques nos capitães Dark Knights Isso não é uma guarnição local Eu não ouvi de nenhum remanescente Amorican na cidade Eu não sou Barbas Eu não gosto de conflitos desnecessários Caramba, mano Acredito que é o mesmo esquema, galera Matou um dos dois, acabou Oz, nunca pensei que eu te encontraria de novo O quê? Eu tenho duas irmãs agora? Que bruxaria é essa? Abaixe sua espada, Oz Não tem necessidade de lutar Eu digo isso Eu digo isso para o seu bem Deixe Goliath De uma vez por todas Leve o Abuna agora E você perderá sua vida Daqui a um ano Faça uma escolha diferente E pode viver até A velhice Tais profecias Tais profecias soam ainda mais amedrontadoras Quando é você dizendo, irmã E eu morrer em um ano Não escute ela, Oz Ela não sou eu Saia da minha vista Coisa estranha Desapareça Não posso dizer que vai ser fácil Cortar uma mulher ou uma fera Com a aparência da minha irmã Mas a visão de ver seu rosto bonito Contorcendo em dor Ah, isso esquenta meu sangue Eu me imagino se você vai chorar Com a mesma voz da minha irmã Ou isso pode ser mais Mais Aproveitoso do que eu imaginava Meu Deus do céu Que cara maluco, velho É um completo psicopata O Oz, cara Vamos vir para cá Steel Stance Vai me deixar praticamente Imortal Cara, ele é trevas E o Denim é luz, né Eu vou apanhar Ou não, né Talvez eu não vá apanhar, não Vamos só se aproximar devagar Beleza A Sherry virou um caça-russo Vamos bufar aqui com Charge MP nela Vamos vir para cá A Sherry não se bufou Mas eu vou bufar ela mesmo assim Para a gente bater naquele inimigo de gelo Que está vindo pelo lado ali Vem para cá A Katia vai bater no Oz, mano É o jeito É o jeito A gente tem que Pazucar o Oz Num turno só E fazer ele fugir Vamos ter que matar Uns cavaleiros No processo E se ele Se ele Se ele não puder ser morto A gente vai ter que curar Outro personagem Vai ter que focar Outro personagem fraco Em volta Vamos subir aqui Com a Aricelle Atirando esse maluco Aqui na frente Já está Coitado Já está morrendo Meditate Beleza O Donalto já está forte O suficiente Para curar Ele está com cura nível 4 Major Heal nível 3 Está curando 200 e pouco Está bom Vamos dar MP para os outros agora Vamos vir aqui Skill Trigger vai me ajudar Com o Stunbringer, né? Uh Ah 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 Vamos tapar essa passagem aqui, cara. Ahn, vai, se no telhado. Eu poderia curar o idoso aqui, mas não tô afim, não. Vai tomar. Não dá dano, que droga. Ahn... Beleza, a Osma tá imune na dano física. Cara, a Osma deles vai ser chata, cara. Eu não sei quem eu deveria focar primeiro, porque a Osma vai encher o nosso saco. Aquele velho vai morrer se eu bater. Um pouquinho aqui. Pronto, bate aqui. Tô com medo de ativar o Berserk aqui. Matei o velho. Não, foi mal. Foi mal, velho. Engraçado que o jogo não fala nada, né? Você mata o velho e é isso mesmo. Ah, droga, defendeu. Cara, eu vou fazer o seguinte, mano. Pera aí. Já que o velho morre de qualquer jeito, eu vou pegar aquele piso ali. Vamos ver aqui. Já que o velho morre de qualquer jeito, qual o problema? Vamos lá. Pronto, olha lá. Tem muito mais dano no inimigo. Matando o velho ali. Do que antes. Será que eu consigo matar ele ou ele vai se defender? Defendeu. Talvez ele sempre se defenda da Osma nessa linha do tempo que a gente voltou no tempo. Mata. Agora eu vou vir aqui pegar o MP Recharge. Vamos lá. 160 de dano, 135. Acho que dá pra dar um dano bom nele. Vamos vir aqui. Dá pra causar mais dano aqui, mano. Vai lá, Warren. Boa, Tempestade de Fuego. Warren é bom, cara. Cara, eu não vou vir aqui. Eu vim pra cá. Tchau. Estão muito longe os inimigos ali. Estão muito longe. Estão focando... Estão focando... Estão focando a aldeão do outro lado do mapa. Caguei pra eles. Eita. Acho que eu consigo matar esses caras aqui, mano. Vamos ver. Vou finalizar esse aqui. Droga, mano. Olha o tanto de skill eu tenho que usar pra finalizar os inimigos Porque o jogo... O jogo fez um troço extremamente difícil É muito difícil essa parte do jogo, galera É extremamente pesada ela Aplausos E agora o Osmo e a Osmo nos recheram, cara. Eles estão muito focados nos aldeões ali. Vamos ajudar na porradaria aqui. Não, vai. Você está bem forte. Acho que já está na hora de bater nos personagens, não está? Ou seria bom eu só matar esse inimigo aqui? Vamos usar um Craigfall aqui em cima. Para tirar uns buffs da Osmo. Dar um danão em área ali. Esse tipo de coisa. Vamos conservar a MP. A gente está safe aqui, mano. Vamos ver um negócio aqui. Não tem como acertar o cara de jeito nenhum. É, não tem como acertar o cara não, mano. Vamos dar buff para os heróis, né? Sei lá. Esse cara é de gelo. A Osmo está ali em cima. Vamos dar dano nesse inimigo de gelo aqui. Alguém vai ter que curar ele. Terminar de matar esse cara. Esse cara aqui... Vaza... Vaza daqui. Beleza. O Denny não está com o Berserk, né? Eu acho que eu vou esperar o Oz vir para cima. Sinceramente. Se eu for para cima com o Denny agora... Eu vou apanhar. Deixa eu dar judgment ali. Pronto. Toma crítico aí, otário. Eu vou vim cá para cima para o telhado da casa. Se eu for lá para cima do Oz, ele vai me bater com alguma habilidade e eu vou morrer. Deixa ele bater na idosa ali. Annihilation nível 2 é muito bom. Vamos usar aqui. Pena que esses magos não conseguem utilizar habilidades como... Salamander e outras coisas. Porque as habilidades que eles usam dão dano absurdo. Eu vou curar o Aldeão. Porque eles focam os Aldeões tanto. Se eu curar o Aldeão, é o escudo que eu tenho para me proteger. Ali, a Osma curou o maluco ferido. Safada. Meio que a tática funciona se a gente fizer desse jeito. Ficar dando dano nos aliados para eles gastarem recurso com um aliado que a gente não quer matar. Puta merda, o Healer deles. Tá, eu acho que está na hora da gente bater... Bater no Oz, cara. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Vamos bater no Oz, o máximo que der. Eles vão ter que gastar os recursos dele com o Oz toda hora. Sobe aqui. E... Ih, a mulherzinha saiu dali. Ih, a mulherzinha saiu dali. Uh, se deu charme na Osma, cara. Parece que a IA sabe em quem dá charme, né? Ela sabe que se ela acertar a Osma, ela vai ter um bônus melhor. É foda, mano. Caramba. Vamos lá, vamos matar aquele inimigo ali. Eu só não dei dano na minha própria Osma, para não me ferrar aqui. Ela vai ficar com charme. Nem adianta tentar tirar dela, porque... Vai continuar esse charme nela aí. Vamos lá. Ih, mano. Errei a habilidade. Ih, ela curou. What the fuck? Ah! Olha que bugado, galera. A Osma tá com charme. Peraí. Isso é engraçado. A Osma, ela tá com charme. Aí ela, ao invés de atacar a gente, ela foi curar a Aldeã, que também tá com charme. Caramba, o jogo trolou. A IA trolou a si mesma agora. Pronto. Toma aí, mano. Ah lá, de novo. Ainda bem que ela fez isso, porque os inimigos batem nos Aldeões. E deixam a gente livre. Vamos tirar dela aqui... A defesa. A defesa mágica dela. Que é importante. E vamos tirar o charme das duas dali. Vamos vir aqui com Vice. Envenena. Já começa o ataque pela retaguarda inimiga aqui. A gente foi salvo pela IA do jogo, que é a antiga. Se a IA do jogo tivesse pensado um pouquinho mais... A gente teria se ferrado. E lá pra cima... Vamos lá. Não intriga um Berserk, né, Danny? Caramba, hein? Nossa, é muito dano, cara. O Danny é muito forte. Eu vou ativar Sanguine Assault. Caso ele me dê porrada, ele morra. Ou perde vida. Vamos lá. Vamos tirar a Osma do charme. Ter um personagem nosso do lado deles é extremamente perigoso. Eles podem simplesmente dar cura pro inimigo. Dar um charme na gente. Imperior. Será que consigo dar charme? Não dá. Os inimigos são imunes às habilidades que eles usam em nós. Isso é a maior trollagem que o jogo faz. Os cavaleiros deles, por outro lado, não são. A gente consegue dar charme em todos eles. Vamos lá. Será que consigo finalizar esses inimigos aqui? Eu acho impossível. Mas vamos tentar dar dano em área ali. É, não dava. Era impossível mesmo. Vamos vir pra cá. Você luta bem. Por um favelado da província. Ou talvez porque é a mera excitação de uma primeira batalha. Por que arriscar sua vida para salvar esses suínos? Você ataca nossa casa, ataca nossas famílias e espera que a gente não lute com cada força que nós temos? Eu pergunto você em retorno. Como você pode tirar essas vidas? Eles não são nem soldados. Caramba, se curou inteiro. Filho da mãe, cara. Beleza, fizemos o Oz gastar cura. Isso é uma coisa boa. Eu pensei que a gente pudesse matar ele num turno só, mas é impossível. Vamos causar um dano bom aqui. Não, pera. Se eu der dano aqui, vai tirar o charme do inimigo ali. Ih, mano, peraí. Vamos petrificar esse desgraçado aqui. Pronto, vai fazer nada. Se fodeu. Vamos lá com o Lancelot. Vamos lá na Osma. Bater na Osma, né? Veneno não funciona neles. Veneno não funciona em nenhum desses personagens de Elite aí. Nenhum desses Dark Knights, infelizmente. Nossa, que tirão, mano. Filho da mãe, granada. Beleza. Fica longe. De novo, cara. Ah lá. Toda hora a Osma toma charme. Toda hora ela toma charme. Não tem um minuto de sossego, coitada. Cura a vida dela. Putz, tem como subir ali? Não tinha ideia. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar aqui por baixo mesmo. Ah, filho da mãe defendeu, é? Vamos lá. Ah, o cara que eu deixava me segurou. Não fez nada. Ah, o Osma bateu na outra. Aí é foda, hein? O cara que eu deixava não me ajudou não. Ele foi lá se curar. Cara, eu vou bater nesse inimigo aqui. As coisas não saíram tanto como eu planejei. O Os ainda tá vivo. Droga. Vamos lá. Vamos causar um daninho ali. Tem um healer ali também, né? Isso é um problema. Esse healer não pode curar o Os. Lá vem ele. Nossa. Ah, mirou no Warren. Beleza. Enquanto ele mirar no Warren, ok. Não pode mirar na gente aqui. Não pode mirar no nosso personagem. Vamos tirar a Osma do Charme de novo. O jogo insiste em colocá-la no Charme toda hora. Beleza. Causar dano no Os. Meu Deus do céu. Não dá pra causar dano no Os. Tá todo mundo aqui num lugar só. Pera aí. Eu vou ter que causar dano nos inimigos mesmo. Se eu tentar causar dano nos outros inimigos aqui, eu me... Eu não mato ninguém. Olha pra isso. O povo fugindo por suas vidas, corpos pra todo lado. Crianças, meninas. Nunca vi uma batalha antes, não é? Batalha? Não. Isso é um massacre. Los Loren requer tal grau de sangue... De pessoas sanguinárias antes de deixar comandar? Oi, 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 oi. Sanguinário? Nada tão cruel. Eu prefiro muito mais ouvir o grito daqueles que estão vivos do que dos que morreram. Oh, chega de falar. Um dia você vai desafiar um tolo muito maior do que você e pagar o preço. Ah, a cadela late e o filhote obedece. Então os portões da casa Glacius se desmoronam. Claramente você não sabe quem eu sou. Mas quem é você? Caramente você sabe quem eu sou. Mas quem é você? Eu vou cortar a verdade de você. Um corte por vez. Não se preocupe, eu não vou te matar de uma vez. Meu irmão. Sai fora. Só tem maluco aqui nesse jogo. Nossa senhora. What the fuck? What the fuck? Pera aí. O chicote... A chicotada da Osma me deu... A chicotada dela me deu charme, cara. E babaqui esse jogo. Jogo babaca, cara. Vou curar. Vou curar o velho aqui. Warren. Caramba, cara. Que negócio mais sem... Sem nex. Deixa eu ver se eu consigo causar um dano ali em cima. Acredito que eu não consiga causar um dano na Osma. Não, acerta o Osma. Puta merda. Ah, será que vale a pena? Será que vale a pena tacar uma boleta de fogo lá? Ela vai se curar, mano. Meio que não adianta. Deixa eu petrificar esse cara aqui no... Enchendo nosso saco aqui. Agora ela pegou o dano. Meu Deus, ela deu charme no Gildas. Caramba, cara. Inferno, velho. Vai lá, Lancelote. Eu vou bater nesse merda desse... Desse Oz aqui, cara. Matar ele eu não vou conseguir, mas é bom bater. Vai lá, Danny. Nossa, quanto dano. Pena ele não ter conseguido buffar mais Sanguine Assault, né? Quer dizer, eu já tinha Sanguine Assault ativo, agora que eu me lembrei. Ah, um aldeão fugiu. Agora a gente não tem mais um escudo, mano. Eles vão atirar na gente com tudo. Ah, Gildas, não. Nossa, mano. Olha essa merda, galera. O Warren morreu por causa do... Do negócio que tá caro nele. O debuff de reduzir escudo, essas coisas. Caramba, que droga, mano. E do charme que o Gildas tem também, né? Maldito Gildas. Vamos se curar e vazar daqui. Não tenho o que fazer, não. Boa, é. Meditate. Maravilha. Seguinte, galera. Eu acho que eu posso acertar esse inimigo que tá aqui. Esse healer. Eu não vou matar ele. Ou eu deveria acertar a Oz, mano? Hum, acho que eu vou acertar o healer que tá aqui, mano. Na moral. Esse healer tem que morrer, cara. Pronto, morreu. Enchendo a porra do saco. Morreu logo. Vou vir pra cá. Ih, vai matar a Sherry. Tô até vendo. Aviva. Caramba, acertou a Katia com aquela magia dele. Meu Deus, acertou o Warren. Eu tenho MP de sobra aqui pra dar dano agora em alguém vazar daqui pra não morrer. Na real, acho que eu vou bater no Oz, cara. Vamos lá. Eu dou esse dano em área aqui e fico tranquilo. E aí qualquer outro personagem que vier depois vai poder bater nele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui, né? A Oz, mano... Não vou bater no Guildas, que ele é do nosso time. Acho que é bom usar um Major Heal bem aqui, né? Pronto. Desse jeito, a gente cura o Guildas, que vai voltar logo, logo. Eu agradeci a noite em que eu e Denim fomos salvos. Mesmo que meu pai tivesse sido levado, eu agradeci. Eu sabia que ele não era meu pai de verdade. Por que derramar lágrimas por alguém que não é de seu sangue? Era suficiente que estivéssemos vivos, irmã e irmão. Então eu pensei... Será que eu estava enganado? Eu pensei isso. Mas eu estava enganada. Tem alguém para lamentar em cada morte. Seja o sangue ligando eles ou não. Alguém sempre lamenta. Eu estou cansada de lamentar. Eu nunca mais verei tal visão de novo. Eu vou lutar para salvar todos eles até o fim. Caramba, mano. A determinação da Kátia. Beleza, Kátia. O que você vai fazer, Kátia, hein? Que dano você vai dar aqui? Vamos lá. Vamos ver se eu dou bastante dano nos dois aqui. Um morreu. Vou correr cá para cima. Vamos curar a desgra... Dá para usar alguma habilidade aqui? Não dá para usar nada nele. Vamos curar a Sherry lá no fundo. Esse vice no telhado está engraçado, né? Cara, não dá para dar dano por causa do arco que não dá dano nesses inimigos. Eu acho que eu vou tirar o arqueiro, na moral. Eu vou parar de trazer o arqueiro, galera. Eu vou trazer o mago de trevas. Vou trazer a Crescida. Ou o Lich, na moral. Nossa, que dano... Que dano merda o dele. Acho que a gente matou ele, galera. A gente prendeu o Oz aqui e matou ele. Oz, vamos voltar para a Vano. Precisamos reformar nossas linhas. Aê, nossas fileiras, no caso. Caramba, Vano. Sufoco um pouquinho, hein? Forçado a recuar por crianças. Derrume uma lágrima por Oz, donzelas. Ele está indo embora. Ele dá a mãe, cara. Precisamos ir mais além. Não podemos mudar a história daqui. A gente vai ter que voltar mais ainda no tempo. Que desgraça, cara. Vamos embora. Tem mais uma luta. Tem mais duas lutas, né? Aparentemente. É, eu estou pensando aqui, galera. Eu vou tirar a habilidade da Ozma. Intercessão. É a habilidade que ela fica imune a essas coisas. Vamos colocar essa habilidade Intimidate nela para ela debuffar os inimigos. É melhor porque a gente consegue curar a Ozma se ela tomar algum debuff. É bom que ela não tem essas habilidades de... Essas habilidades roubadaças. É bem melhor assim. Deixa eu ver se tem outra coisa para equipar nela. Não, não tem, não. E esse chicote que ela está é o melhor chicote que eu pude conseguir para ela. Hum. E quem que eu ia colocar no lugar da Aricele? O Lindy, talvez? O nosso pistoleiro? Não. Vamos colocar a Crescida. Vamos ver se ela tem as habilidades que eu preciso. Ela usa... Ela não usa Hellhound. Então vamos fazer o seguinte. Crescida sai. Curse nível 3. Curse nível 3 sai também. Vamos colocar o nosso... Xamã. Lich. Que é o personagem que eu pei. Enquanto eu farmava. Ele tem Hellhound, Abyss. Não vou colocar nele... Eu vou tirar o Abyss. Eu vou colocar Meteor Strike. A habilidade de Necromante. Talvez eu coloque a Curse nível 3 nele. Isso vai reduzir a vida máxima de todos os inimigos. A gente vai poder dar dano em área. Vamos tirar as curas que ele está aqui que são ruins. E colocar as curas mais fortes aqui. Essa habilidade Salvation... Essa habilidade Salvation faz com que ele absorva MP. Se ele estiver do lado de aliados que tem MP. E se ele estiver do lado de aliados que estão sem MP. Ele dá MP para eles. Vamos equipar itens nele. Melhores aqui. Vamos equipar essa roupa das trevas nele aqui. Cadê? Cadê o cajado que eu peguei? Muito melhor trazer esse Necromante aqui. Cadê a Crescida? Não vou trazer. Tira... Ela também não tem a bota de mago. Não tem problema não. Bom, é o seguinte. Como que eu vou usar esse cara aqui? Eu vou buffar MP só nele. Quando começar tudo. Vamos organizar aqui. Para cá. Para cá você. É bom deixar ele no meio de 3 magos, no caso. Aqui, ó. 3 maguinhos. Deixa ele no meio de 3 magos. Aí eu dou MP só para ele com a Seria e com a Katia. Aí depois ele joga MP para o grupo inteiro. Vai ser assim. Tem que estar com as habilidades certinhas. Vambora. O que é isso? Bêbado. O pai do Vice, mano. É, quem são vocês? Querem brigar, é? Esse homem cheira que nem brilho. Se é que dá para chamar de homem. Ele caiu. Ele bebeu tanto que não consegue ficar em pé. Vambora. Eu vou mandar vocês todos para correr com uma facada na bunda. Caramba, mano. Mataram o pai do Vice. Vice. Pai. Mano. Não, Vice. Eles vão te matar. Corra para a igreja. Corra. Mano, Vice e o pai dele. Caraca, mano. Então foi assim que o pai do Vice morreu. Ele realmente era um bêbado. Então o Vice, o Vice do mal, tem todo motivo para ser do mal no jogo. Quem são eles? Nossos relatórios não dizem nada de uma guarnição aqui. Personários a maior, pelo que parece, pagados para proteger. Vamos recebê-los. Esses civis cortam fácil. Eu pensei que você diria algo do tipo, Barbas. Então, como eu estava falando, mano. O Vice tem tudo para ser um Vice revoltado. Quando a gente escolhe não matar as pessoas. Porque o pai dele morreu porque era um bêbado. Se o pai dele tivesse se escondido, ele estaria vivo. Vice teria um pai, mano. Foda. Bom, vamos vir para cá com a personagem. Matar esses inimigos aqui no canto. Essa parece uma luta fácil, né? Mas os inimigos estão cercando a gente por todos os lados aqui, não é? Pelo que parece. Vamos vir para cá com o Danny. Vamos buffar a Osma com velocidade. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos testar a minha teoria com o Leech. Buffa ele. Se o Leech estiver acima de 50% de MP, ele distribui MP para todo mundo. Então, vamos dar MP para ele. Acho que ele redistribui igualmente. Vamos dar aqui para ele. Duzentão de MP. Vamos lá. Vamos ver se ele consegue encher o MP de todo mundo. Se ele conseguir, o Warren vai ficar de fora, né? Porque ele está longe. Acho que eu já vou até sair daqui com o Warren para poder causar um dano nos inimigos aqui. Pronto. Enche mais o MP dele. Pronto. Acabou. Vamos ver se ele vai redistribuir isso aí. Direitinho. Estamos vivendo. Vamos ver se ele está lá. Dando merda em área Tá os dois com Ice Averse Tadinha da vovó, cara Olha isso, cara Nossa senhora, cara Quanto dano, hein, galera Vou vir aqui nesse telhado aqui pegar a carta Aqui a gente vai ter que segurar o dano dos caras um pouquinho Porque eles são fortes Por isso que eu pensei que não dava pra avançar Que a gente ia morrer, vamos ver Ah, meu Deus do céu, o cara não buffou MP, cara Ele não distribuiu MP Ah, tá de sacanagem, maluco Tá de palhaçada comigo Eu buffei, cara Ele não usou a habilidade Salvation, cara Vou ficar aqui parado Eu retornei, papai Deve ter estado frio Na calçada Com a neve caindo Você merecia mais Eu não pude ter um pai pior Mas você Foi meu pai de qualquer maneira Agora você pode me ver salvar Goliat Caramba, mano Tadinho do Weiss Que pariu, Weiss E vai É Eu acho que você pode me ver Um Eu vou me ver Eu vou me ver Tudo bem O que é isso? Meu irmão Então quer dizer que os senhores se curam, né? Vamos lá 27, 116, 120 Dá pra dar um dano maneiro aqui nesses inimigos aqui Vou atacar esse aqui, daí o Denim bate nele depois Se esse necromante não buffar ninguém, eu vou ficar com muita raiva, namorado Olha isso, cara, não consigo acessar os caras Ah, vamos vir aqui Filho da puta Filho de uma puta, cara Espera aí, vamos voltar É possível, mano Desgraçado demais Vamos lá Desgraçado, defendeu meu ataque, cara Toma Ahn, acho que eu vou dominar a mente de um desses inimigos aqui Vamos lá Pronto, deu charme no desgraçado Pega esse MP aqui Cara, tu não vai morrer, né Osmar? 500 de vida Acho que ela não morre não Tá forte ainda Eu vou meio que Eu vou meio que vazar daqui Porque esse cara não parece que vai buffar a gente, não, mano Vamos ver Vamos se buffar Ver se ele buffa Se ele distribui o MP pra todo mundo Sacanagem o que esse Lich fez, mano Olha isso Ele não distribuiu a parada do jeito que ele Deveria ter distribuído E eu não pude fazer nada Não posso bater nos dois aqui Porque um tá com charme Ai, que droga Nem curar a Osmar eu consigo, mano Vamos buffar o MP com a Sherry Vamos ver se funciona Toma Quentão nas costas aí, maluco Até agora o Barbas e o outro cara Não vieram pra cima da gente, né A gente tá meio que safe Por enquanto Vou petrificar aquele ali Corre pra cá Pro lado aqui Usa, pelo amor de Deus A sua habilidade, necromante Ah, mano Ele não usa as habilidades dele, cara As habilidades que eu preciso que ele use Ele não usa, cara Tá trolando esse jogo aqui, né Não é possível, cara Beleza Beleza, aquele cara ali com charme Se curou Tá, vamos bater nesse maluco aqui Então Não sei se ele vai conseguir fazer alguma coisa Mas é melhor bater Bater nesse maluco aqui também Aproveitar enquanto ele está indo atrás de aldeão Esse cara vai atirar na velha lá na rua Atirou no garoto ali Filho da mãe, cara Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Que dano horrível Que a gente pegou ali Ah, vambora Será que eu posso fazer aqui Pra consertar a cagada que O jogo fez com a gente Desde que começou Vamos encher a nossa vida aqui Vamos vir aqui pegar isso aqui O maluco se curou também O maluco se curou também Aquele maldito necromante ali Não fez nada Do jeito que a gente queria Acho que dá pra dar dano ali E matar um Vamos lá Vamos lá O maluco se curou também Vamos lá Beleza Beleza O Major Hill Deu conta de topar a gente Ele não usa habilidade É um desgraçado, cara Droga Usei a habilidade errada aqui Vamos voltar no tempo Era Hellhound aqui Aí, pronto Hellhound vai matar um E dar dano no outro Batendo barbas Não adianta, né? Tô aqui pensando Acho que é melhor Dar petrify nesse merda Aqui do lado da gente Pronto Pra não fazer nada Eles ainda tão batendo Em aldeões, cara Vamos dar charme Nesse outro cara aqui Pronto Aí A Osma A Osma tá sendo útil Na luta, né? Pelo menos Envenena Boa, maluco Se volte contra seus amiguinhos Hum O cara pegou buff Desgraçado Vamos vir aqui Talvez eu consiga Dar um dano Putz Não vale a pena Pera aí Vamos vir aqui Não, não, não Melhor Melhor Ciclone Pronto Tá morrendo Próximo turno Esse cara cai Cai no chão ali Esse cara tomba Nossa O Barbar Chegou na gente Ai, caralho Ah, mano Deram charme No Warren Agora, cara Eu tô começando A ficar irritado Com esses arqueiros Galera Porra Toda hora Um charme Outro Outro Um charme Depois do outro Cara Tipo, não tem Vai lá, Kátia Remove the buff Em área, Kátia Vai lá, Kátia Meu Deus De quem eu tiro agora? Meio que não tem O que fazer aqui Tá, vamos dar dano Naquele cara ali Boa E... Vem pra cá Pro fundo Cara Que merda Que aconteceu agora, hein Isso aqui atrasou A gente Num nível De... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Vamos rezar Pra que o Warren Com Mind Control Não destrua o grupo Com alguma habilidade Insana Eu acredito que não vai fazer nada Não Deixa eu tirar o charme Desse bicho aqui Pronto Tá tranquilo Ah, meu Deus do céu Vamos ir pra cá Instill lightning Flight, no caso Lighting é relâmpago Ahn Acho que consigo matar esse maluco aqui Consigo tombar ele Ah, tá de palhaçada Vambora Não matou, vaza Se curou inteiro Babaca Não ganhei MP Que jogo troll, mano Eu não tô pensando em não trazer mais esse necromante Dá dano, né Trazer ele é meio... Não trazê-lo é meio que burrice Porque ele dá dano Ok Pelo menos o Vice não deu dano na gente Ah lá, a mulher fugiu Vamos ver quem o Barbas vai matar agora, né Tem uma chance do Barbas simplesmente matar alguém gigantesco aqui, galera Olha isso Ah lá, ele usou salvation Agora ele usou Agora ele deu MP pra ela Ah, mano, esse jogo é troll demais, cara Fui trollado 10 vezes hoje É só pra um aliado Não é possível Fila da mãe, cara Toma dano, maluco Ah, Warren Não, Warren Não mata, não Nossa senhora, cara Ainda bem que isso não dá muito dano Droga Deu a Waking no aliado Da mãe Vou dar a Waking no Vice também Desgraçado Pronto Tirei o Vice do Mind Control aqui Desgraçado 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 tá dando no barbas e o barba se arrisca quando ele vem para o meio do grupo aqui não é muito inteligente vir para o meio do grupo nossa vou matar ela vamos curava aí a todo mundo aqui só cura normal que isso flaming feasts os caras não estão poupando esforços esses inimigos aí né nature's touch vamos dar um dano bom no barbas aqui vai tomar a barbas ninguém mandou se arriscou demais indo cá para o meio otário não ah não cara ah mano tá trolando com a minha cara vamos fazer o seguinte o cara jogou uma cura nele de lá do inferno galera tipo a distância que o maluco curou o barbas é gigantesca vamos fazer o seguinte cara vamos dar dano nele filho da mãe cara ele ele cara que ridículo o cara de lado a outro lado do mapa curou o chefe eu não estou dando no barbas nem adianta vai se está tudo bem muito melhor do que eu imaginei que eu estaria embora eu poderia viver sem esses dark nights eu não quero você arriscando sua vida desnecessariamente você está estranhamente preocupado com a minha saúde hoje Kátia eu só não quero ver você correndo por aí sangue pode subir para sua cabeça e ela pode ser cortada há muito o que você precisa fazer nos dias que virão eu sei eu sei eu não estou tão enrolado assim embora eu seja o único embora esse seja o único eu que pode vingar meu pai agora eu vou dar a esses cavaleiros negros o que eles merecem cedo ou tarde caramba mano caramba vai-se 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 tomara que ninguém cure o barbas por favor não curem o barbas é um pedido muito sincero por favor inimigos que estão aí olhando a gente não curem o barbas eu só quero matá-lo se o nosso aliado curar o barbas eu vou ficar muito puto se o Warren curar ele vai ser uma uma coisa muito ruim e eu estou achando que vai ser isso que vai acontecer galera sinceramente estou achando que o Warren vai curar ele se isso acontecer eu vou até matar o Warren na moral vamos ver tadinha da Sherry morreu ah não cara foi um aliado que saiu do Petrify mano tá de palhaçada jogo peraí na moral não tá dando não velho peraí peraí esse jogo tá de palhaçada com a nossa cara o cara saiu do Petrify na hora como que o cara sai do Petrify tipo na hora ali tá ligado vamos vir até aqui vamos jogar a cura na Sherry pra ela não morrer por mais que alguém vai curar o desgraçado a gente impede a Sherry de morrer talvez o inimigo bata nela não sei curou o barbas de novo ah mano vamos fazer o seguinte ele vai pra qual lado? ele vai exatamente pra ali eu acho que eu consigo ir exatamente pra ali ah não dá não dá não dá não dá pra ir pra onde ele vai ah trollada cara que jogo troll mano será que não tem como impedir o barba de ser curado mesmo? deixa eu ver aqui Sherry de tarô Sherry Donalto é não tem como impedir mesmo não cara o cara petrificado vai curar ele mesmo não tem como impedir nada não nem se a gente andasse pra cá vou tentar andar pra cá com a com a outra aqui depois talvez seja a melhor opção talvez seja essa a melhor opção mesmo desse jeito o cara não consegue entrar ali na área pra curar o chefe boa morreu esse cara já não vai curar ele mesmo diálogo mesmo dialogs galera a gente vai pular não vou ficar vendo todos os diálogos não vamos lá causa dano no barbas e entra aqui mano pronto aqui eu bloqueei eu acho que eu bloqueei o inimigo de curar ele acredito que eu tenha bloqueado acho que eu posso finalizar esse inimigo aqui não posso será que eu consigo dar uma super nova aqui vai dar 300 e pouco aqui vai dar 200 eu vou matar um e dar dano no outro pronto finalizei vai lá maluco do petrify o que o maluco do petrify vai fazer agora agora eu tô curioso pra saber o que ele vai fazer talvez ele me mate é muito provável ah bateu nos dois ali beleza tamo safe não Warren não Warren Warren tá com charme até agora eles lutam muito mais do que eu esperava bater nesses idiotas tá sendo muito mais desafio do que cortar madeira fale de maneira ousada o quanto você quiser se você não quer sofrer mais perdas cesse o ataque e saia daqui imediatamente quem é arrogante quem é ousado agora a criança toma sangue é sente o gosto de sangue pela primeira vez e já se acha um espadachim deixa a criança brincar do jeito que ela quiser eu tô cansado de eu tô cansado de de ver você com essa sua é cabeça no lugar por batalha você tem sorte se pudesse segurar na minha na minha capa você é um você mija nas calças eu traduzi tudo errado bom deu pra dar bastante dano aqui vamos lá o que a gente pode fazer aqui armar gedon no barbas vamos dar dano no desgraçado o máximo que der dá dano e sai dá dano e sai vai ser isso que eu vou fazer o Warren tá fudido ali mano pera aí awaken pronto tirei GG mano ó o Martin ah desgraçado virou no Warren cara ah vai curar o barbas esse inimigo aí ah ele bateu no ele da mãe bateu no necromante ali no lit vamos lá guildas ciclonão aqui mano tá quase matando barbas galera ai cara o que que eu faço aqui mano qual o melhor dano aqui pra dar no idiota eu acho que o melhor dano seria uma bola de fogo na cara bem direto aqui porque a gente não vai acertar ele não uma bola de fogo 160 ele tem que morrer mano antes da gente vazar vamos ver não é algum aliado vai vir aqui vai tacar a cura ah morreu morreu conseguimos ah matamos o barbas desgraçado droga eu nunca imaginei que esses cavaleirinhos fossem me expulsar do campo de batalha não barbas nossa operação só começou pense nisso ainda tem mais forças pensando em buscar precisamos peraí pense nisso ainda existem outras forças planejando uma emboscada precisamos primeiro reportar para Bowser e o campeão o nosso alto campeão agora é a última luta galera a última luta eu marquei eu marquei tua cara garoto ele vazou olha olha vamos voltar mais um pouco eu me lembro do lugar meu irmão vou tomar uma água aqui ah cacete é agora galera é agora meus amigos última batalha mano será que a gente está preparado? deixa eu tirar esse escudo aqui de você Merdin vou colocar no Lancelot esse Aegis esse aqui é um escudão da porra de luz ainda o que mais eu faço aqui galera deixa eu me pensar acho que não tem muito o que fazer sinceramente os personagens já estão já estão fortes o suficiente para fazer alguma coisa eu vou só continuar aqui mano é a última luta agora vambora derrote o líder inimigo ah beleza essa é a última luta mesmo tá essa é a última luta mesmo galera mesmo mesmo deixa eu só ler a passiva aqui Salvation divide o MP entre os aliados em até dois quadradinhos se ele está em cinquenta por cento ou mais do que o máximo do contrário absorve de quem está em volta ok até que ele chegue ao máximo de MP entendi tá bom vou continuar levando o Necromante eu acho que vou tirar dele esse negócio de absorver MP sinceramente sinceramente eu vou tirar dele eu vou colocar Engulf vou deixar ele só para ele dar DPS essa habilidade Salvation não vai ser útil não tô aqui pensando agora não vai ajudar não porque todo mundo já pode encher MP então eu não preciso da habilidade dele cara viu galera vou ter que enfrentar todo mundo neve é estranho ver neve né por essas bandas eu ouvi que o clima aqui era clemente com o frio da noite chegando tem poucas pessoas na rua uma oportunidade excelente para descobrir onde estão os partisans por que descobriram onde eles estão quando podemos tacar fogo em tudo o que? eu disse tacar fogo na cidade vamos ficar aqui até amanhã se tivermos que procurar casa por casa os bacram vão chegar ao meio dia é melhor queimar o lugar todo se queimarmos o lugar todo terminaremos até lá mas isso você começa a me irritar Lord Windsor leve seus homens para frente e no ponto de encontro agora vá meu deus cara vamos se mover velhote eu estarei atrás terei certeza de que você vai manter o passo sim senhor quem são eles? estão vindo para a cidade Denim rápido encontre o pai do Vice certo eu tenho que contar ao pai venha para a igreja o mais rápido possível se cuide irmã meu irmão quem era aquele? não cara eu vou lutar contra todo mundo é aqui que tudo começa eu estava aqui e tudo que eu pude fazer foi observar sem nenhum poder sem poder fazer nada enquanto eles destruíam minha vida mas eu não sou tão indefeso assim agora meu irmão eu vou lutar contra todos os Dark Knight não peraí eu tenho que matar eu tenho que matar o Lancelot mas eu vou lutar contra todos eles aí é sacanagem galera Oz e Osma Barbas e Martin caramba como que eu vou fazer isso aqui vamos ver então vamos trazer a Osma para cá vamos pensar vamos pensar aqui o inimigo está muito longe lá se a gente rushar a gente não vai conseguir nem chegar nele que tem muita casa na frente acho que o mais inteligente aqui seria bater nos inimigos que estão aqui do lado seria o mais inteligente cara isso aqui vai ser muito difícil galera essa vai ser a luta mais difícil de todas que a gente já enfrentou caralho vamos vir para cá vamos flanquear eles eu nunca imaginei mano essa luta vai ser difícil vambora vamos buffar MP vamos terminar com os caras que vierem pelo lado daqui primeiro depois a gente luta no meio ali e vamos colocar uns personagens para bloquear passagens tipo os 300 tipo o Rei Leônidas vambora vai ter que ser assim é o jeito essa vai ser a luta mais difícil do jogo já estou até imaginando aqui vamos vir para cá para trás da casa se o Martin vier separado do inimigo ali ele morre se o Martin chegar na frente ali a gente pega ele na porrada acaba com ele em dois turnos vamos aproveitar essa fase inicial para ganhar MP vamos buffar swiftness vamos matar logo esse inimigo que está atravessando aqui quem está mais perto vai sofrer logo de cara mandar o Lancelote ali para frente para ele tomar tiro talvez seja uma boa ideia vamos deixar ele vamos deixar ele bem ali na frente deixa o Vice no telhado essa build devia se tornar Vice do telhado porque ele só faz alguma coisa no telhado quando ele sobe em um lugar bem alto para jogar cura nos amigos opa peraí 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 volta aqui com build rapidão tabu no swiftness na raveness também tinha me esquecido que eu tinha essa habilidade vamos vir aqui bom eles vão demorar muito a chegar mas a gente consegue pegar um ou outro a osma está bem ali vamos dar dano nela e fazer ela gastar poção eu quero fazer os dois gastarem em poções vamos lá ah vamos lá não deu muito dano não droga tem que fazer eles gastarem em cura logo cedo vamos fazer isso isso vai adiantar muito o nosso trabalho aqui bate em um só e faz eles gastarem cura é o que vai acontecer eles vão gastar cura no martin provavelmente no os né o martin está na água bom o barbas não consegue passar desse caminho que ele está preso vamos bater nele vamos separar o dano vai uma hora alguém vai curar uma hora o jogo buga os personagens não sabem o que fazer aí eles vão ter que curar um boneco que está com bastante vida vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá beleza toma dano o donalto tem que ficar aqui perto infelizmente infelizmente como nós como nós faz como nós faz como nós faz continua batendo no barbas vamos usar vamos usar vamos usar real round naquele inimigo ali que curou vamos lá vamos forçar eles usarem mais uma cura esse healer vai dar trabalho um trabalho acredito que esse healer inimigo vai dar um trabalho pegar esse mp aqui não acho que é melhor deixar para ozman vamos deixar o vice aqui do lado dos caras que ele tem aquela passiva first age para ele poder curar os aliados caramba mano olha o tanto que os inimigos andaram galera vamos bater acho que dá para matar pelo menos um ou dois cavaleiros desse turno agora cara a osma vai ter que ficar aqui não tem como fazer nada com ela por enquanto vou matar aquele cara ali mano matar aquele maluco na porrada pegar esses buffs de ativar a habilidade automática aqui quebrar aquele cara no soco pronto dá um arranhadinho dá um arranhadinho no personagem aqui vamos lá com a kátia 311 de vida wisp light será que vale a pena dividir esse dano vamos tentar valeu a pena valeu muito a pena vai lá barbas andar tu não consegue meu deus do céu o dano que ele deu no cara velho caramba o dano que ele deu no maluco vamos lá lancelote tomou 800 aí olha só rio nível 4 galera quem não está ligado no nível da habilidade vale a pena hein rio nível 4 vale super a pena vamos vir aqui essas personagens aqui que estão aqui na frente pegando buff não é inteligente ter elas aqui tá eu estou pegando porque eu quero ativar as habilidades e porque dá pra finalizar uns cavaleiros no processo mas não é nem um pouco inteligente fazer isso que eu estou fazendo agora eu vou nuca eles ali eu não preciso andar não preciso? não toma firestorm ali pronto isso aqui eu deixo aqui mano não faço nada o oren vai nuca todo mundo com dano em área ali e eles vão se curar aos pouquinhos puta merda caramba cara quanto dano olhando pra isso agora era tão comum que essas coisas acontecessem quero dizer sete oficiais dos cavaleiros negros mandados para atacar um pequeno ponto isso é estranho muitos músculos sendo ah era incomum no caso era incomum que isso acontecesse muitos músculos para uma simples tarefa dessas tártaro sabia que goliath era a chave para o plano dos dark knights e agora estamos aqui bem no meio disso temos que vencer vai lá vice porra não curou ninguém vice pensei que ele fosse usar aquela curinha dele em área do first aid mas não usa não vamos ficar aqui para pegar droga jogou bomba caramba jogou bomba de novo caramba mano vamos pegar o crítico já já a gente vai tomar um dano insano ali dos caras né meu deus do céu será que a maldição pega neles zero 43% ih cara maldição não pega nos caras vamos dar dano em área lá com meteoro pronto dá aquele dano bom seguinte cara vamos curar aqui buru vice fica aqui e não tem muito o que fazer não o lancelote está vindo está todo mundo vindo beleza deram um veneninho no denning olha lá correu lá para trás o maluco tomara que a osma não dê charro em ninguém beleza a osma deles não fez nada 600 607 vamos dar aquele dano aqui gemidinho da mulher ih mano o bowser foi não usa lança né perigoso lightning strike toma nojento não ok tá passou ah maldito martin maldito martin cara ele não toma sight wind né tem o que fazer caramba martin peraí peraí não não é possível cara peraí o cara não apanha será que ele toma isso aqui tomou bridge maravilha eu vou ter que dar dano na osma agora e fazer com que os cavaleiros curem ela para ela ficar inútil é eles ficarem inutilizáveis aqui então eles vão encher o meu saco pronto metade da vida da nojenta de uma vez vamos vir para trás berserk dani ativa um berserquinho dani ou não ativa um berserk um berserker não ativa um berserker tá o lancelote está bem ali eu estou com medo de tomar dano eu vou dar dano aqui e vou vazar pronto dá dano aqui pega isso aqui acabou próximo turno a gente faz alguma coisa com o Danny ah meu deus ainda bem que a gente tirou a personagem dali vamos lá donal vamos lá donal major hill não vou usar só o hill normal ou major hill cura quanto ah vale a pena mano que isso thunder flare é muito dano é muito dano ah deixa eu pensar aqui olha ou eles vão curar a osma ou eles vão matar a osma quer dizer ou eles vão deixar a osma morrer eu não acredito que eles vão deixar a osma morrer curou eu sabia tá já sabendo que eles vão curar curar a osma eu vou fazer um negócio então vamos voltar aqui com a Katia já que eles curaram a osma não tem o que fazer né o negócio é bater no martin aqui que está do lado ou bater em alguém que está do outro lado não o martin é mais perigoso ele está aqui do lado cara o martin é tipo perigo encarnado é a maldade encarnada aqui vamos lá se não bater nele vamos ver o que esse cara vai fazer curou ela não adiantou nada beleza beleza sherry vamos lá bater no martin de novo toma desgraçado vamos curar as personagens que estão feridas aqui né é o jeito não tem o que fazer vou pegar o buff aqui com o velho vai lá barbas morreu foi lá pra trás o que a osma inimiga vai fazer avalanche ancelote curou boa estão gastando cura estão gastando meu medo é que eles não pudessem gastar a cura com nada ah mano vai te ferrar que jogou bomba filha da puta que isso irmão que habilidade roubada cara esse vortex habilidade mais roubada que eu já vi essa habilidade aí o martin tem que morrer cara ahn o que que eu faço aqui acho que o certo é vir pra cá matar o martin morreu é a minha sorte morrer aqui nesse lugarzinho morreu desgraçado tá bom a raveness é fraca mas acho que eu posso vir aqui com ela curar um aliado aqui manter alguém vivo cara ah lá curou mano só tem filho da mãe aqui galera nossa atirou no idoso cara deu um de dano no Danny o Danny tá no nível no nível de tomar as porradas e não senti nada já droga pode largar ele lá sozinho né esse que é o difícil do Danny ficar sozinho ali tá o Vice tem bastante vida pra aguentar porrada aqui não tem vamos lá vamos curar você eu podia fazer Vice do telhado ir pro telhado com ele ali nossa matou a Osma ah que merda vamos voltar rapidão aqui galera a Osma é gelo né vamos curar vamos curar a Osma talvez ele mate o velho agora vamos ver ah não ele foi ali vou matar o velho meu Deus matou dois filho da mãe caralho a Katia foi embora não é que filho da puta matou dois ai cara então deixa a Osma morrer então que se foda caralho velho o que que tá acontecendo o cara matou dois ali mano de uma vez beleza cura a Katia Katia não pode morrer vai lá mata a Osma filho da mãe é melhor ele matar a Osma do que matar e o Berserk não ativou cara isso me irrita galera isso me dá uma pequena irritada uma leve irritada né cara personagem aqui 900 danos 970 toma vou pegar crítico aqui o Lancelot tá ali ó se a gente conseguir virar no Lancelot com tendo exterminado alguns bonecos a gente tem vantagem 150 101 acho que é melhor matar quem tá ali cara não morreu ninguém vou ter que voltar no tempo peraí sacanagem né como assim não morreu ninguém cara hum 198 vou ter que focar só nele pra morrer não não curam os personagens né se não matar esses malucos aqui vai fazer o que Andorra correu lá pra trás alguns caras não conseguem passar eles ficam presos porra petrificou o vice tá de sacanagem ah ok 200 200 de dano aqui 290 vamos matar esse maluco aqui do lado corre pra cá pra trás da casa estamos safe aqui atrás por enquanto e é o seguinte vou largar o vice aqui por um único motivo o único motivo que eu largo o vice aqui é o seguinte vou ressal o nosso necromante o vice ali na na entrada se ele morrer o que vai acontecer com ele ele vai tapar a passagem e os caras não vão conseguir bater no grupo cacete não matou o pouco o necromante não matou os cavaleiros de los lorien atacaram nossa cidade encontraram meu pai não foi pra mim encontrar a roda da fortuna começa a virar pra nós aqui e agora a gente pode mudar o destino podemos salvar muita gente de morrer é mano faz sentido eles atacaram mesmo pra achar a Katia agora que eu tô me lembrando vou matar esse cara aqui pronto mata aqui ou não vale a pena e agora galera peraí não vamos lá não valeu a pena o o oren pode matar aquele maluco ou ele vai morrer ela bateu no Weiss maravilha tá bom o Weiss não pode morrer agora que eu me lembrei agora que eu me lembrei se o Weiss morre ele esquipa da batalha tá bom peraí agora que eu me lembrei cara o Weiss não pode morrer se o Weiss morrer ele vai embora da batalha vamos fazer um negócio aqui tem que curar o Weiss ali não pode deixar o Weiss o Weiss não pode ser o personagem que irá pro sacrifício tem que ser outro personagem o Weiss não pode morrer não se eu der easy no Weiss ele não ataca ele não se cura logo em seguida vamos curar todo mundo em área aqui curar só o Weiss curei só o Weiss tomara que ele sobreviva porque blá 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 o mesmo diálogo se ele não sobreviver eu vou ter que fazer eu vou ter que literalmente voltar e tirar ele dali é uma merda os personagens eles morrerem nessa luta aqui é ir embora ao invés de ficar sacanagens vamos lá Katia Katia não a nojenta da da Osma não o Weiss está vivo olha só tá bom é o seguinte o Warren vai morrer o Warren morre não tem o que fazer vamos curar o Weiss aqui o Petrify não vai sair dele e a aversão a raio também não vai sair nossa mano o Lancelot me deu devolve tirou todo o meu nível essa é uma habilidade roubada essa é uma habilidade que eu considero roubada essa devolve ela é bem roubada tá vamos lá vamos reviver os personagens que sobraram aqui e se curar pra aguentar essa luta aqui vai rolar aqui eu posso correr pra onde aqui na real vou me curar eu tenho que ressar e curar não dá pra ressar e não dá pra ressar e ela e depois o outro que o fin e a e que a que 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 Ah lá, limpou. O Warren limpa debuff também. Eu não me lembrava disso. Rapaz, eu não me lembrava que o Warren limpava debuff. Vamos dar dano em área aqui. Dá um dano e vaza aqui pra trás. Vai lá, Gildas. O Gildas não está muito forte, né? Vamos curar a Katia aqui. Katia e Vice não podem morrer. Se eles morrerem, ferrou. Ai, mano. Curou o cara. Que tamanho. Dá pra bater no Lancelote Tartarus? Doze de dano. Caramba, ele não apanha, cara. O Lancelote não apanha. É brincadeira, cara. Vamos pegar mais dano mágico aqui. Os magos aqui atrás estão seguros. Mas eu não sei se a gente vai conseguir dar dano, não. Dungeon of Death. Caralho, de novo, cara. Está tudo bem. Eles são fortes. Mas não são tão fortes. Eles não só mantém, mantém, se mantém firmes, mas estão levando dano. Como que a presença de tal força... Protege a cidade? Quer dizer, como que uma presença de tal força não pode ser... Não foi descoberta até agora? É perplexo que o comandante deles é tão jovem. Mas o mais perplexo ainda são as habilidades dele. Isso pode mudar a balança de poder entre os clãs. Tem algo muito estranho sobre isso. É, o Lancelote está... Está bugado. Ele não acredita que a gente é foda. Olha só. Vamos se curar. E como que faz aqui? Agilidade, vitalidade... Não tem como enfrentar o desgraçado Lancelote aqui, cara. Ele deu devolve na gente. Vou tirar o devolve do Denny. Não! Zero por cento. Deu miss. Não sai. Esse debuff não sai. Agora que eu vi. Pô, mas esse debuff não sai, cara. Está de sacanagem comigo. Ele está setenta, a gente está quarenta agora. É, vai ser assim. Obrigado, jogo. Vai ser assim para sempre. A Osma saiu do Petrify. Vamos tacar aquele dano em área aqui, então, né? Heavenly Judgment. Judge. Toma. Toma crítico aí, otário. Vocês não gostam de tomar crítico? Nossa, o Endigo. O Endigo nível 1, cara. Chega a dar pena de alguns inimigos, às vezes. Está dando de terra neles. Kragfall. Pronto. Toma aí, otário. Boa. Se curou. Gasta cura, maluco. O foda é o Martin matar o Denny. Aí é foda, galera. Vou curar o Oren aqui, na moral. Bater na Osma não adianta, não. A Osma não perde vida. Se eu sair daqui, ela anda. Putz, eu estou ferrado, cara. Se eu sair daqui, ela vai direto nas magas ali atrás. Ela vai passar direto. Ah, foi para trás, olha lá. Filha da mãe. Tem o Avalanche na gente. O Cavaleiro Sagrado de Zenobia. Ele nos seguiu até aqui? Não. Nós saberíamos de algo, com certeza. Avalanche é o negro Lancelot. Eu não esperava te encontrar aqui. Mas não posso dizer que estou descontente. Sua farra termina aqui. Então é você. Nossos espiões e videntes têm... Vem dormindo nos seus poços, pelo que parece. Caramba, mano. Todo esse medo do Lancelot é real. Minha nossa senhora, cara. Morreu todo mundo agora, quer ver? Matou o Vice. Que palhaçada, velho. Que babaquice, cara. Vamos ter que sair daqui. Vamos ter que sair daqui com o Vice. Vazar desse lugar aqui com o Vice. Para os personagens não serem mortos, cara. Vamos curar aqui o Lancelot. O Guildas. Rezar para a Osma deles. Não atropelar o nosso grupo aqui. E matar os velhos lá atrás. Matou os velhos lá atrás. Meu Deus. Foda-se, vai. Morre, vai. Deixa morto. Não tem problema, não. O que ele vai fazer? Bateu na Ravniss. Bowser usou fogo ali. Beleza, não morreu ninguém. Agora ele não vai conseguir passar, porque a Osma está na frente. Ok, cura. A gente tem que usar o Lancelot aqui. Para ele atropelar os caras aqui. Atrapalhar, no caso. Cura a mulher ali. Não vai adiantar, mas cura. A gente tem que tirar a Osma dali. Nossa Senhora, cara. Como é que ele atirou pela parede? Sight Wind. Será que Sight Wind é bom aqui? Será que dá bridge? Será que funciona? Deu bridge. Maravilha. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer é dar bridge nos caras. Ah, boa. Caralho. Quanto dano, velho. Armagedon vai dar muito dano. O Barbas vai petrificar mais um? Acho que não petrifica, não. A Osma inimiga faz alguma coisa? Acho que ela não faz nada também. Vamos dar armagedon nele? Tem uma armagedon no lancelote. Corre aqui para trás. Meu Deus! Não é possível, cara. O dano que os caras deram no grupo, velho. Você está louco. Tá louco, cara. Vamos dar um dano ali neles em área ali. De novo, um tiro. Não, ele não atirou, não. Eu pensei que ele fosse atirar em alguém, cara. Caralho, que insano esse dano que deram na gente ali. Vamos curar todo mundo. O Barbas não tem como não curar. Ele dá a mão e curou a Osma, cara. O debuff de nível não sai da gente. Eu não sei como que a gente vai fazer isso aqui. Vamos lá. Eu dou trezentão de dano aqui. Vamos lá. Sanguine Assault. Provavelmente a Osma inimiga vai... Ah, quinhentos só, mano. Lancelote mapanha para a gente. A Osma se curou. Estamos conseguindo, cara. Acho que é melhor reviver, gente, não é? Sinceramente, acho que é melhor reviver, gente, aqui, cara. Revive, gente, corre cá para trás. Deixa os bonecos caídos ali no chão. Não tem o que fazer com eles, não. O Lich, ele dá mais dano de trevas, né? É, mas pelo que eu estou vendo, ele não quer dar dano agora. Revive o Warren. Deixa o Lancelote e o Vice ali. Corre para cá, para o fundo. Acho que eu vou fazer um meio que uma loucura ali, galera. Retrificar não vai rolar. Dano em área ali vai ser bom. Vamos jogar um dano em área ali. Talvez. Isso bem em teoria mesmo. Alguém cure aqueles personagens ali. Tomara que o Vice não seja morto por alguém. Vamos lá. Heavenly Judge, de novo. O Lancelote não apanha para a luz, é o elemento dele. Nem adianta. Vamos lá. Beleza, eles perderam bastante vida de novo. Vamos lá. Bowser, fonte. Droga. O Warren caiu. Não tem problema, não. Trovãozão aqui. Ah, Lancelote, filho da puta, mano. Matou justamente quem não precisava, cara. Quem não podia morrer. Filho da mãe, cara. O Vice não ressuscita ninguém, né? Droga. Vamos vir aqui. Vamos pôr a Ravnus ali. Se o Vice morrer, eu volto no tempo. Na real, deixa eu tentar uma outra abordagem aqui, galera. Vamos tentar uma outra coisa aqui. O Lancelote deu esse dano na gente. Vamos dar dano nele. Despencer a vida dele. Talvez ele evite de nos matar e se cure. É muito provável. É muito provável. Toma. Toma crítico, otário. Vamos ver o que vai acontecer agora. O Bowser, fonte, vai matar uma. Ah, não. Acertou só o Donalto. Beleza. O que o Andorras vai fazer agora? Thunderflare. Maravilha. Vai lá, Lancelote. Matou o Donalto. Nossa Senhora. Menos mal. Prefiro que ele mate um só. Do que mate todo mundo. Cara, não sei o que fazer aqui. A Seria não vai dar dano. Não vai dar um dano bom. Vamos curar a Ravnus. Droga. Droga, 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 droga. Vem pra cá com o Vice. Dá pra dar dano nesse filho da mãe aqui, mano. Nossa, não dá pra dar dano em ninguém, galera. 300. Cara, e se? Vamos lá. Dá um 300 de dano ali, vai. Lancelote tá quase... Não, Mother's Blessing, não. Ah, filho de uma égua. Agora o Barbaras vai executar o grupo. Mano. Mano. What the fuck? Tá, vamos voltar. Vamos curar a Osma e bater no... Vamos fazer o seguinte. Vice do telhado. Será que vale a pena botar o Vice no telhado? Não vale, não. Vale a pena, não. Deixa eu curar a Osma. A Ravnus não vai fazer diferença que ela não tem buffs. Ela não tem cartinhas, né? Mesmo que ela dê dano, ela... Ela dá pouco dano. Vamos ressalhar o Necromante que ele dá dano de trevas. Correr com a Ravnus daqui. Ou vir pra cá pra frente. Pronto, deixar ela morta. Boa, Necromante. Ah, Necromante. 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 Vamos lá. Vai dar pouco dano, mas vamos lá. Toma, desgraçado. Ah, esse cara vai curar. Mas não trigou nada. Vai curar no seco. Beleza. Ah, tamo vivo ainda, galera. Não dá pra bater no Lancelote daqui. Merda. Vamos ficar aqui. É o jeito, né? Fazer o quê? Não tem como curar ninguém. Vamos levantar alguém. Vamos levantar a Ravnus. Deixar o nosso Lancelote parado aqui, porque ele tanca. Talvez eu consiga até bater... Não, não dá nem pra curar, mano. Não dá nem pra ressar ninguém. Vamos se curar. Vamos ficar aqui do lado. Pronto. Tapamos aqui. A Osma é forte, hein? Vamos lá, Osma. Toma. Babaca. Ainda bem que eu deixei a Osma viva, cara. Oh, Day Parry. Ainda bem que eu deixei ela viva. 18 de dano, cara. Nossa, que droga. Tipo, não dá dano nenhum os bonecos. Cento e pouco de dano. E olha que eu tô com os buffs aqui da personagem Salamander e tudo mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos ressar o Donalto. Ele é o único healer. Ressa o Donalto. Corre pra cá, pro fundo. Se o Donalto ganhar mana, eu curo o Danny. É o jeito. É o único jeito que a gente tem de fazer isso aqui. Corre pra cá. Beleza. Os soldados deles vão tentar forçar aqui. Nossa senhora, cara. Deixa a Osma em paz. MP, por favor. Buffa MP, Sherry. Boa. Ah, Sherry é um caça-russo agora, galera. Lancelote Tartarus. Não é o seu fim, mas poderia ser. Ah, mano. Olha quanto de vida ele ficou. Ai, que droga, cara. Ah, matamos ele, galera. Matamos o Lancelote. Ah, Lancelote, filha da puta. Vai morrer, desgraçado. Morreu, Lancelote Tartarus. Esse é pra você aprender a não invadir mais a vila. Você não é dessa linha do tempo, não é, garoto? Essa história já foi escrita, mas em outro conto, a vitória pode ter sido nossa. Fugiu, covarde, filha da puta. Otário, mano. Conseguimos, galera. Papai. O Denim. Mano, a gente conseguiu, cara. É isso, galera. Derrotamos o maldito Lancelote. Cara, ninguém morreu, cara. Que luta difícil, hein, galera. Porra. Deem like aí no canal, compartilhem. Olha o trabalho que eu tenho pra alegrar a vida de vocês. Papai, alguém veio. Eles estão aqui, precisamos fugir. Não, eu posso lidar com isso. Você precisa esperar aí dentro. Mas pai... Confia em mim, filho. Eu não estou em perigo. Bem-vindo. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta pra casa, Denim. O quê? Ele... O pai sabe que o filho... Pai? Você ficou forte, hein? Você parece bem. Você parece um homem. Mano, é o pai do Denim. Eu fiz tudo do jeito que você pediu, pai. Minha irmã é a rainha de Valéria. E todos aqueles que desejam o mal de Valéria foram expulsos de nossas costas. Isso é bom. São boas notícias. Ah, mano. Abraçou o pai dele. Pai, me desculpe. Eu não pude salvar você. Mas eu fiz tudo o que você pediu por você. Eu fiz tudo o que eu pude. Então você deu... Então você fez tudo o certo, Denim. Mas você não fez por mim. Você fez por suas próprias aspirações. Siga-me, então. Deixe-me orgulhoso. Papai! Caramba, mano. Deu tudo certo. Pai, está tudo feito. Você realmente vai embora, Denim. Se eu ficar nessa ilha... Eu ficarei no caminho da minha irmã. No meu caminho? Não! Enquanto existirem pessoas que considerem minha presença... Minha presença... Uma pedra no caminho da rainha, eu preciso sair. É, o Denim é bacana, não é? Ele é sobrinho do vilão lá. Então ele é um cara que poderia roubar o trono dela. Enquanto as pessoas acharem isso dele, é melhor ir embora. É, mano. É melhor que eu me abstenha. Ele vai vazar. Aqueles malditos nobres... Ficam se organizando por aí depois de saberem que a guerra acabou. Além do mais, eu fiz uma promessa para Sir Lancelot e Canopus. Eu vou visitá-los em Zenobia. Mas eu vou retornar para Valéria e colocar o que eu aprendi lá em bom uso aqui. Eu entendo, Denim. Eu vou esperar pelo seu retorno. O tempo que demorar, eu vou esperar. Deixe a proteção da rainha para mim, então. Eu vou protegê-la com minha vida. Muito nobre de você, Weiss. Não faça piada, Kátia. Você sabe que eu sempre cuidei de você. É um alívio saber que você está em boas mãos. Eu nunca vou me preocupar. E não deveria. Eu estou mais preocupada... Em viver mais do que os nossos pais. Ou... Cumprir as expectativas dos nossos pais. Vá, Denim. Aprenda... E traga várias histórias para contar... Bebendo cerveja. Sim, eu irei. Eu vou contar tudo para você. Então, depois da sua coroação... Um casamento, talvez, irmã? Ah, sim. Muito importante para um monarca... Ter uma família para estabilizar a terra. Para com isso. Vocês dois. Isso aí quem cuida sou eu. Muito obrigada. Caramba, mano. O jogo podia acabar assim, né? Acabou? Espera, acabou de vez? Acabou mesmo. Mano. Não tem mais nada para fazer, galera. Meu. Que foda, cara. Então, esse é o final do jogo de verdade? The Holy Knight Lancelot. Blá, blá, blá. Se recupera... Blá, 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 blá. Recuperou a Brin Hilda. The Dark Knight. Vamos ver mais coisas aqui. Claire. Quem é essa mulher? Ah, é a menina que curou o Lancelot. Cuidou dele. É, não tem mais nada aqui, mano. Bom, galera. É isso, cara. Não tem mais o que fazer aqui. Nesse jogo. Eu acho que a gente fez tudo o que tinha que fazer. Cadê? Lancelot. Blá, 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 blá. É. O Lancelot vai embora mesmo na história. Não tem o que fazer. Bom, galera. Acabou. Fizemos todos os codas. Vamos vir aqui na roda do tempo aqui? World Tarot. Fizemos todas as linhas do tempo. Ó. Primeira. Segunda. Essa aqui é a linha do tempo caótica. Que a Ravniss morre e tudo mais. O Vice é vilão. Então, essa daqui é a LOL, né? Que a gente salva a Ravniss. Ela vira nossa aliada. Eu fiz a Chaos 3. Só pra liberar a Cressida. O Vice é enforcado aqui e tudo mais. Coitadinho. A gente liberou a Cressida aqui. Só pra liberar a Cressida. Eu não mostrei essa pra vocês. Porque eu só queria liberar a Cressida. Eu fiz rapidão. A gente fez a 3 LOL, né? O Vice se reúne com a gente. Vira nosso amigo. Sir Hector. Um dos melhores personagens desse jogo. Sir Hector e o pai dele. Caramba, galera. É isso, mano. Eu gostei muito de jogar esse jogo. Esse foi um dos melhores RPGs da minha lista. Que eu joguei em toda a minha vida. Melhor... Na minha opinião, não é melhor do que Chrono Trigger, né? Mas esse jogo tem tantas opções e tantas coisas que não parece que ele foi feito no Super Nintendo. Não parece que ele é de 95. Bom, é isso, cara. E que lancem mais RPGs aí no canal. Eu tô fazendo Chain Decals aí. Gostaria que vocês dessem uma força pra essa série de Chain Decals. Porque tá pegando muito pouca view. Eu pensei que fosse pegar mais view. E eu pretendo trazer mais RPGs pro canal aí, mano. Eu vou zerar RPG bom enquanto tiver RPG bom pra jogar, beleza? E é isso, galera. Todos os codas feitos. Tudo feito. Tem um ou outro personagem tipo a Deneb eu não peguei. Porque eu não quis. E é isso, mano. Obrigado por terem assistido. E tchau. Tchau. Tchau.